A CIDADE NO BRASIL Olha o mano amena não Mano amena estamos aqui Estamos a sair do show agora Eu sou o diretor André do Gonçalves E que é isso sempre Com o peito Ele é da água Veste mais uma vez Ele é da água Ele é da água Ele é da água Ele é da água É um tango de laranja É um bêdido Ele é da água 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 Vamos lá Vamos curtir o vídeo do Soteu A próxima A próxima música É a música É a música É Aqui no pojo Jackson Vamos lá Street de bolsa é benga Ah tá filmado Tá filmado É É É É É Não está a ver Não está a ver É Estúdio Brothers Bem E aqui vamos Chegamos aqui Aqui na pura Na cozinha O que é na cozinha? Não me acontece tudo Ainda já foi? Não Não Yeah, 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 yeah Aqui é onde temperamos todos os mamos da Street Boys Records Vamos sair daqui Mas afinal, com quem traz a teclar As três da manhã, não me diz que é a minha irmã Mas afinal, com quem traz a teclar As três da manhã, não me diz que é a minha voz Se você não fez, não dá sofrer Diga a senha, diga a senha do seu confano Se você não fez, não dá sofrer Diga a senha, diga a senha do seu confano Diga a senha, diga a senha do seu confano Diga a senha, diga a senha do seu confano Diga a senha, diga a senha do seu confano Mas afinal, com quem traz a teclar As três da manhã, não me diz que é a minha irmã Mas afinal, com quem traz a teclar Diga a senha, diga a senha do seu confano Se você não fez, não dá sofrer Diga a senha, diga a senha, diga a senha do seu confano Diga a senha, diga a senha do seu confano Tchau, gente. E se você, você, você... Vem nos Papas Marudas! Dá assim pessoal! Mulheres! Mulheres! Ganh 10 girls ur dop, por favor? Cê não tem nada deus 더 Freund Ok! V 198 em compras V難 a pena V難 a pena do que a favor Más o que? Se não tem graças famílias Vida feia! Vida feia! Vida feia! Vida feia! Não, 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 não Agora quero ouvir meu pessoal Lufotitá! 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 Boa tarde, família Boa tarde Tá bonito, tá bonito Xilala, parabéns, controla Fizeste o cara na mão Tô uma brincadeira base Tá fraco Tudo o que eu falo você responde É? É! Tá fraco É? É! Por ti vendo o lugar onde vivo Vivo seu moço já na mata peixe Vivo meu vermelho com todas as canelas Que reclamou a vó venena mais que o gel Como tem pra me revelar Que tomou o moço e já na tua papá Por ti vendo o carro lá na gare Vivo meu vermelho com todas as canelas Vivo meu vermelho com todas as canelas Vivo meu vermelho com todas as canelas Antes de eu subir com o hit DJ, vou chamar minha tropa Os doema, por favor Tem uma música nova comigo É, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo fazer a doceira DJ Do Maia Vivo meu vermelho com todas as canelas 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 Se isso fosse meu, varia-te um troféu Múltiplo suficiente pra ser pó do anão Olha, olha na bunda, na cara não Não é perto que me chama atenção Se ela é feia, não importa Meto um saco e assim não arranjo uma solução Largo com presença que vai vender botija Acerto, eu danço pra vida firma Com todo o respeito mesmo, mas não tomou Seja da conselho, já da toda mola Olha, olha na bunda dela Eu sou queira a 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 bunda 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 dela 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 O que é isso? Me faz ligar o modo mal criado És a razão por meus pecados Pecados que cometo na cadeia Deverias pagar impostos por essa bagagem Que insistem sem arregar Mas não é uma liberdade Te duvido, mas você vai me deixar de tomar Você quer, não é terra 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 Eu sou querambunda Eu sou querambunda dela Eu sou querambunda dela Eu sou querambunda Eu sou querambunda Eu sou querambunda Eu sou querambunda dela Obrigado pessoal DJ, isso é mais demora Vamos fazer acontecer Vamos fazer acontecer Eu sou querambunda dela Eu sou querambunda da minha Eu sou querambunda game Vou além da minha Eu compassion Eu sou com auto Eu sou querambunda dela Vão vender a putinha do mar 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 a a a a a Amém. 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 Mente aqui, mente aqui, mente aqui. Aqui, aqui. Oi. Pessoal, abrem o caminho com sua cor, hein, colega. Abre, abrem, ajudem. Calma, volte, volte. Volte, volte. A gente... Oi, oi! Oi! Daniel! Oi! Oi! A gente... Não, tem... Agora que tem que giremos, irmão. É, ela quer um cara contigo. Ele quer um cara contigo. Não, 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 não. A gente, não, não. A gente, não, não. Dada! 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 kin O telefone entrega só dela, já? Entrega o telefone. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.